Olá pessoal, bem-vindos! Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve depois você não vai achar meu conteúdo, nunca mais! Se inscreve e aperta o sininho, e hoje eu vou falar sobre uma arma você tem a Maestria 9, olha só, Maestria 9, gente não se engane com as armas de Maestria baixa que você acha, mas que arma é essa? Lesion, rapaz, uma beleza que a gente vai brincar um pouquinho a gente vai entrar numa parte mais técnica agora, só tá cobrando um pouquinho, então vamos fazer o seguinte vamos agora começar a mostrar que a gente também entende coisa técnica, beleza? Seguinte, estamos com a Lesion aqui ela tem aqui cortante, perfurante e explosivo, olha o interessante gente, onde você vai comprar a Lesion? vamos lá, a gente vai começar agora a ficar brincando de fazer conteúdo técnico para o pessoal também porque não custa nada, beleza? Você vai vir aqui no mercado e vamos pegar a Lesion aqui ó, beleza? Tá aqui, nossa arminha aqui, lembrando que você pode comprar por crédito, tá gente? tá aqui ó, custa 25 mil de crédito, vamos ver quanto custa para construir ela, o que precisa? vamos lá, estamos aqui com a nossa Lesionzinha, que você acha assim, mas essa arma aí? mas se a nova que o dono tá falando, vai ser pra alguma coisa? Então vamos lá, seguinte, eu acho que faz tempo eu não fiz essa arma aqui, já fiz isso faz tempo, hein? Lesionzinha, tá aqui, ah gente, olha só, simplesinha, 12 horas, plastídeo, nanoesporo e... ah, a cerveja de tippedo ó, hum, tu vai precisar de tippedo também, hein? Tippedo, tippedo normal, tá? Tippedo, certo? cadê? Tippedo, você tem que comprar no mercado, vamos lá, então tu vai lá no mercado e vou comprar tippedo também, ah, isso aqui é muito fácil, mas é uma arminha que vale a pena, hein? Tippedo, tá aqui ó, tippedo, clicou nela, vamos comprar por 20, eu tô bem embaixo, ó, 20 de diagrama, 20 mil de crédito, vamos lá, voltar lá e vamos ver aqui na foja o que você precisa pra fazer ela, faz a tippedo, a tippedo, culpa ela da maestria e depois você vai usar ela como... a tippedo, tá aqui ó, a tippedo normal, precisa do que? Precisa do neural, e precisa da boa, rapaz, vamos lá, boa, precisamos da boa também, rapaz, esse jogo aqui gosta, vamos lá, boa, a boa tá aqui? a boa tá aqui ó, masterizada, tá? A boa você precisa do que? Celular Oroquim, Sucata, Liga Metálica e Ferrite, beleza? Então vamos voltar lá de novo e vamos ver a boa, rapaz, são três armas, vou fazer uma, lembrando, você faz o seguinte, faz, upa, primeira, vamos lá, boa, 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 tá aqui a boa, certo? Ela custa 15 mil de crédito, comprou aqui, vamos ver, agora chega, né? Agora vamos lá, vamos ver o que a gente precisa aqui pra construir ela, lembrando, tem a boa, depois tippedo, depois ela na sua arma, ó, boa, 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 aqui ó, constrói ela, masteriza, tá? Não precisa nem pôr no... Pôr forma nada, põe ela no 30, depois vai fazer o que? Vai fazer a tippedo, né? Tippedo, que pede ela, tá vendo aqui, ó, a tippedo pega o que? Ah, e também pede, olha, rapaz, ela pede a kunai, rapaz, kunai, kunai, também, vamos lá, kunai, vamos voltar do mercado de novo, rapaz, você pensou que ia ser fácil, eu também pensei, mas não é não, vamos lá, mas é só uma questão de construir, né? Kunai, kunai, tá aqui a kunai de novo, tá? Custa 15 mil de crédito, tá aqui, ó, 15 mil de crédito, vamos comprar ela de novo, beleza? Show, então vamos lá, aqui a gente já mostra também como é o processo, né? Tá vendo? Vamos lá, então tu vai ter que fazer kunai, vamos lá, de novo, você vai ter que fazer a kunai, vai ter que fazer a kunai, presta atenção, fez a kunai, você faz a tippedo, opa, fez a kunai e faz a bo, vai fazer a bo, beleza? Faz a kunai e a bo, depois vai fazer a tippedo, tá? Depois da tippedo, você vai fazer essa nossa arminha que você vai gostar, joga com ela, beleza? Feito o nosso tour, pra construir as coisas, estamos aqui, ó, lesion, rapaz, agora é o seguinte, a gente vai ir num local que os inimigos são corpos, então a gente vai fazer uma build específica pra matar bicho corpos, show? Com o que? Só tóxico, presta atenção, ó lá, tóxico, apresenta maior eficiência contra inimigos corpos orgânicos, pois despreza escudos e o efeito de status tóxico faz com que o alvo afetado receba dano por um curto período de tempo, show? Então a gente vai fazer essa buildzinha aqui pra corpos, show de bola? Então, tá calipal, tô usando aqui uma Eldrin, rapaz, eu fiz o que na Eldrin, ó? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira com a Eldrin? Tá aqui, ó, olha só, vou tirar, vou tirar, vou tirar e vou tirar, rapaz, com mod a menos, e vamos tirar esses também, beleza? Ó lá, vamos fazer o aço só com isso aqui, show de bola? Ó lá, adaptation, redirection, algo, acorde e o vigor, pra ter o que? Escudo, show? Aqui, ó, o resto, sem nada, vamos lá, só com esses modzinhos lá, vamos ver se a gente faz o nosso, ah, e também aqui, gente, vou deixar aqui o Naramon, tá? A escola Naramon com o Power Spike ativo, pra nosso combo ficar, cai 5 e 5, beleza? Vamos lá, fica 5 minutinhos, com a nossa, nossa, eu até esqueci o nome da arma, tanta coisa na minha mente, com a nossa Lesion, Lesion, rapaz, tá? Ah, lembrando, a Lesion que eu fiz aqui, eu coloquei 4 formas nela, e também coloquei também um adaptor, um catalisador Orokin, tá? Aí coloquei um Blood Rush, coloquei um pouco de alcance, ó, Codid Overload, Hip Rounds, aqui, ó, Codid Overload, Blood Rush, Hip Rounds, certo? Coloquei isso aqui tudo lá pra, pra gente combar com a nossa Gladiator, Miche, hum, gostou, né? Como que ela é tóxica? A gente já deixou aqui o mais tóxico, tá vendo? Tóxico, coloquei esse modzinho aqui, ó, Cortante, pra ajudar bastante, ó, o que é legal do Cortante, ó Apresenta maior eficiência contra seres vivos, efeitos de status Cortante, ignora a armadura do alvo afetado, fazendo com que sangue recebeu dano por um curto período de tempo Combina muito bem com o nosso tóxico, beleza? E o Prime Impressure Point, aumentando mais o dano da nossa arma, show? E tem essa aqui, ó, a postura, gente, se quiser trocar, é que eu não quis mexer na polaridade, né? Por enquanto só tem essa aqui mesmo Tem outra aqui, mas, postura rápido, com rápidos ataques giratórios com golpes atordoantes, aí, legal, né? E vamos testar a nossa, e o Dream, com, um, dois, três, quatro, com cinco mods Será que ela aguenta, nossa? Com cinco mods? Só isso aqui, basiquinha? Ah, rapaz, a postura é o Dream, se tá tirando a bichinha, vamos procurar um mapa pra Corpus, deixa eu lembrar Ah, tá, Júpiter, Caméria, então, Caméria não, Elara, ó lá, Elara, sobrevivência, Corpus, show? É lógico, com aqueles mods lá que eu deixei, que eu tirei, fica mais fácil, né? Dá pra brincar ali, você pode colocar aquele pra não ser empurrado Ah, pôr um pouco mais de alcance, pra ser efetivo com o escudo da, da, e o Dream Eu vou deixar aqui, depois, aqui no escritivo, gente, alguns vídeos sobre o Dream É um personagem que eu gosto muito de pegar, de jogar Vamos lá, estamos aqui, mapa Corpus, aqui, basiquinha, Elara, mapa Corpus, passou Cinco minutinhos, e vamos testar a nossa Lesion É, tem sim, eu vim aqui, faltando, faltou um pedaço? O nosso Warframe está faltando um pedaço? Ah, ali, mas só que a gente está com uma arma, toxina, pra matar os corpos, rapaz Aí, a gente pode fazer o seguinte também, gente, ó Deixa eu só combar aqui Vamos lá, mas o bicho vai pegar no Breu Tô usando aqui, o 2, o Dream, né? Dá pro meu escudo, e vamos, vou ver se só combar, 6x Mais um pouquinho Lembrando, tá vendo, o bicho tem muito escudo, ó Vai guiando o urano e batendo direto, tá vendo? Olha lá, lembra-se, ó Olha o bicho, tá vendo? E também, o Dream, vai lá, limpa os bichos, né? Olha, tá ficando boa, hein? Olha Você não vai ter aquele crítico vermelho, gente Mas o dano, já dá na vida Bicha, bate, meu Porque esse bicho aqui tem muito escudo, ó Olha lá, tá vendo? Show, né? E dá até pra brincar, hein, gente Dá pra brincar um pouquinho depois com aqueles mods de sindicato Vamos ver, ó Vamos fazer um teste depois, isso aqui? Só tá um pouco longo o vídeo, mas vai ficar divertido Vamo lá A gente vai fazer... Já que o pessoal quer produzir conteúdo técnico Ó, a gente vai fazer conteúdo técnico também Rapaz Bom, tá aqui, ó Bom, tá aqui, ó Essa arminha Bom, moleque O Nai O Tipedo Que depois Se transforma na Lesion Lembram? Pega as armas Upa, moleque, o 30 Não põe forma Não põe nada, entendeu? Só upa E deixa elas pra você usar essa Lesion Meu Se você lançar a Lesion Prime? Não, não, não Isso aí não é bonito Se você lançar É uma arma Show, hein? Ó Toxina puro Porque o bicho, você vê, né? Aquele negócio Tá vendo ali, ó A barrinha azul, ó É muito escudo, muito escudo, né? Isso aqui é perfeita E também, né? Você tem no Lify aqui, né? Que é o chatinho, né? Então pelo menos aqui a gente fica com a Eldrin Lembrando, hein? Tá com a Eldrin Faltando parte, rapaz Poucos mods Lembrando, Eldrin, gente Você vai ter que fazer Lá em Fortuna Você vai ter que ocupar o level máximo Com a Eudicro Depois você vai ter a Little Dunk ali também Vai ter que ocupar lá Pra ter acesso É um personagem que vale a pena, viu? É muito tanque Você vê, né? Faltando mods Tá ali, acho Aqui, ó Aqui, ó Temos um Nubifier Ah, e o interessante também, gente É o drop Depois você passa 5 minutinhos E tá pegando o que aqui, ó? Tão pegando... Deixa eu só trocar aqui O Discord Senão vai ficar uma bagunça Aqui, o pessoal tá entrando na outra conta ali Pronto, vou voltar aqui, ó Senão vai ficar blim 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 É que você liga metálica em sucatas, tá? Eu não sei se vem mais alguma coisa importante aqui pra gente Mas pra quem precisa desse recurso Estamos aí Show, né? Ó Ó Você vê que você tem um... Você tem... Dano azul 2 mil e pouco ali, ó 5 mil, 10 mil do... Depois de dar uma foto no vídeo 10 mil ficou de laranjinha 19 mil aqui Né? Ó Só que isso aqui é 19 mil Ou 22 mil Foi ali uma hora ali É que é dano... Na vida do cabra, né? É bem... Mas não é dano... Tá dano ali, ó Opa Vai bater aqui, ó Pra bichinha Ele quer com fogo também Ó, o Will Estão mantendo legal aqui O sistema de suporte à vida Matou rápido, meu É o que importa nisso aqui, viu? Um detalhe, gente Eu não tô usando nenhum BZEK na arma, hein? Você viu, né? Ela já é bem rapidinha, já Ela tem... Ela tem uma... Uma velocidade boa, já Tá com os alcances, né? Pra poder... Retar o bicho longe ali Vai ser, vê que dá pra brincar, ó E o corpo, você pode perceber, né? Ele tem bastante armadura Com aquele barrinho antigo ali E... Um pouco de vida ali, ó Bateu na posse, rapaz Dei uns que tá até dó Ó Ele tem bastante bicho aqui, viu? Ó Eu quase não tá usando... Só aqueles dois arcanes ali, ajuda muito, né? Dois arcanes ali... O que acontece? Quando eu apanho... Aí eles vão atirar em mim Porque eu tava enchendo... O meu escudo E eu lida com cinco mil de escudo ali Será que dá pra ficar um pouco mais? Eu acho que não tem mais um mod Um detalhe, você não precisa colocar... Armadura, né? Você precisa colocar ali um mod de armadura Porque... É lógico Se esse escudo cair... Parece que ele zerar esse escudo, rapaz E eu só tomo um tapa Com 390 de vida? Sem nada de dano bruto na vida? Hum... Agora tem o porém, né? Se eu pegar esse personagem aqui E ir lá fazer o infestado Eu também vou tomar uma chapuletada Não dá não Então dá pra você fazer assim Pegar um personagem específico Criar ele Pra fazer sobrevivência Se quiser, entendeu? E faz as missões lá E tem mod sindicato também A gente vai mostrar aqui Na teoria Na prática Se realmente esse mod sindicato vale a pena Ou se isso é só balela Vamos lá Dá um dano puro Aí eu poderia tirar o... Não é Podia... Podia ter esse cabo em espaço, né? Vamos ver aqui, ó Bom, 5 minutinhos Já fui caminhando ali pra saída Que tá a 500 metros Enquanto o nosso acólito Não vem Vamos lá Vamos lá Vou pegar o que vai pro outro Espera o cockpit Espera ele vir aqui, ó Deixa ele entrar ali em cima No fogo também Agora vamos ver como essa arma vai se comportar com acólito, né? Ah, o meu seguidor até morri mais tempo, hein? Esqueci de... Trocar... Coitado ali, ó Pode ver que ali em cima também não Tá morto ali, ó Aqui eu acho que um... Tem que colocar um seguidorzinho legal, entendeu? Pra deixar... É, também legal Depois eu vou colocar um... Pra deixar isso invisível e tal E aí, corta Vai vir não? Vai testar? Vai ficar forte, hein? Mais ou menos Aí, ó Meu Não quer vir não, corta não? É sério? Bom, vamos caminhando pra saída, vai Eu vou só pegar um Live Support aqui Eu não vou bater em ninguém Vou só... Ele tá esperando cair meus... 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 Meus X ali, vamos ver É, não vai vir não Já são seis minutos Agora vamos ver o que a gente pode... Será que vamos ver se elas funcionar? Funcionar pelas vitas Vamos ver se nossa... Nosso... Nossa arma... Se usar... Vou cair aqui... Vou fazer um teste aqui, ó Vamo fazer um teste aqui, ó Você veio ali, né? É, que eu coloquei um veio, rapaz Eu vou manter assim Sem colocar... Você se conquista. Lembrando, tirei todos os mods da Udrin, tá gente? Vamos tirar mais? Vamos tirar mais um pouco? Vamos fazer o seguinte, será que Udrin aguenta? Vamos tirar esse aqui e vamos tirar esse aqui. Rapaz, vai ficar assim, vamos lá. Vai deixar Udrin só com esses mods aqui. Vamos lá, vamos fazer o teste com Udrin só com esses mods aqui, rapaz. São 3 mods, vamos lá. E no aço, né? Aqui é o seguinte, vamos lá. Vamos ver como nós estamos com os mods aqui. Vão estar ocupados? Vamos ver aqui... Ah, não tem aqui. Ah, queria fazer alguma coisa de... É, não tem. O que eu podia fazer aqui? Ah, é o seguinte. Será que estamos aqui? Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui de dano. Vamos fazer o seguinte? Melhor ainda. Vamos fazer aqui, ó. Está corrosivo, né? Tem um mod aqui. Aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Vou deixar mais... Um pouco mais, ó. Status, ó. Vamos ver se vai funcionar? Ó. Baixou, tá vendo? Mas não vai dar certo isso aqui, né? Vamos fazer... Ah, corte! Vamos fazer bastante corte pra ver? Como inicial, duração... Ah, tá. Desculpa, é aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Vamos ver se temos os mods... Vou passar rapidinho aqui. Hum... Não tem aqui, ó. Vou fazer um teste pra vocês aqui. A Smite Corrumpidos. O Elétrico. Estou dando umas dúvidas aqui. O que seria interessante pra gente usar? Hum... E tem os Riven, hein, gente? Está com dois Riven. Não está tão ruim, hein? Ah, vamos ver se sem... Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Já vou testar. Vamos tirar isso aqui. Hum... O que seria legal aqui, ó. Vamos tirar isso aqui também. Será que vai matar? E... E... Alcance? Não, alcance. Vamos sentir diferença. Vamos lá. Dessa maneira aqui, ó. Só pra brincar aqui, gente. Olha lá. Blood Rush. Wipe Round. Escute Overload. Alcance. Vamos tirar isso aqui também. Que ela já tem... Ela tem tóxico? Ela precisa ir um pouco tóxico aqui, ó. E Gladiator também. Vamos tirar isso aqui, ó. Aí vai perder um pouco a eficiência. Vamos aqui, ó. Com esses mods aqui. Vamos lá. Só cinco minutinhos, ó. Vamos usar... Uma Eldrin... Com... 3 mods. Vamos lá. Eldrin com 3 mods. Sobrevive lá. Tem o BR e tem o Aegid. Está vendo? Será que sobrevive? Com 3 mods. E mais... Alesion. Com esses Rivens. Com esses Rivens, não. Com esses mods. Vamos lá. Do nosso... Finalzinho. Tira tema. Vamos lá. Lembra, gente. Deixa agora. Você vai aproveitar. Você está até agora aqui assistindo o vídeo. Não deixou o like? Deixa o like no vídeo. Não deixou o like. Não deixou o like. Não deixou o like. É bom para você. É bom para a sua saúde. Viu. Avisa. Que coisa assim. Acontece. Porque deixa a like. Você está andando na rua. Está caindo meus panos. O caminho pode passar perto de você. A gente vê. A invisibilidade. Acontece. Olha como... Você pode apenas ver. Vou ajudar com a minha cabeça aqui. Vamos lá. É o Dan jogando. Espera aí. Vamos por aqui assim. Espera aí. Toca a cabeça do Dan. Vamos lá. Tudo bem agora? Vamos lá. Seguinte. Vamos tirar esse pano aqui. É um pano verde. Não dá para vocês verem. Fica só invisível. E vamos fazer o seguinte. Vou abrir o pano aqui. Igual a uma. Aqui assim. E jogar aqui atrás. Fica de um cachecol. Pronto. Vou deixar um detalhezinho aqui. Pronto. Vamos lá. Então. Se preparar para a minha cabeça. Cabeça falante. Vamos ver se... Porque assim. Como o Dream está usando parte de mods, né? Então eu também tenho que usar parte de coisa aqui. Espera aí. Só jogar mais para cá. É. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Vou pôr aqui assim. Pronto. Não. Espera aí. Aqui assim. Vamos lá. Agora não vai dar. Como o Dream está usando um pedaço de coisas, né? Vamos lá. Vamos usar também pedaços de... Vamos lá. E o Dream faltando... Faltando um pedaço de... Build e eu. Faltando um pedaço de corpo. Vamos lá. Vamos ver se está matando. Rapaz. Aliás, ele já continua forte, ó. E o Dream está ali. Vida. É lógico. Mas está show ainda. Vamos ver com 12x vai dar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. E está ali, ó. Grave... Rapaz. E aí? O que vocês acharam? Conteúdo técnico. Bacana. Até que não é mexerir e falha. Mas está funcionando. Ah... Estão brincando, gente. A gente não faz conteúdo técnico. A gente faz conteúdo para se divertir. E a nossa técnica é... Não tem técnica. Vai dar porrada. Não, mas pelo menos aqui... Você percebeu que o corrosivo funciona legal. Está legal, né? Rapaz. Aí, ó. Nossa. E o Dream. Faltando três mods. E eu sem cabeça. Sua cabeça flutuante. Jogando aqui. E estamos ali, gente. Vamos lá, rapaz. Estamos aqui. Diretamente do além. Do nosso Bebiteno. Lembra-se. Deixa o seu like no seu vídeo. Estamos aqui no modo invisível. Faltando um pedaço. Não pode esquecer, ó. Não pode esquecer aqui, ó. Se zerar ali o meu escudo. Eu só tomo uma. Puto com 225 de vida. Rapaz. Está batendo demais essa arma. Faltando pedaços. Está arrebentando os bichos. Eita que está. Nossa. E eu drinko três mods. Fazendo aço. Rapaz. Quem diria, hein? Olha lá. Estamos aqui. Eficiência. Está show, hein, gente. Olha lá. Eficiência. Olha lá. Olha lá. Eficiência. Olha lá. Sete mil. Deixa eu ver que mais bateu ali. Vamos ver se tem. Dez mil. Uma hora bateu ali. Pega o escudo aqui e vai. Olha lá. Mais um pouquinho aqui. Rapaz. Agora me fala. E o Dream é boa, hein? Qual personagem que vai fazer no aço? Tem algum, certo? Mas qual personagem você gostaria de fazer com três mods no aço? Olha lá. Pronto. A gente vai fazer um conteúdo assim. Conteúdo não técnico. Conteúdo não técnico. Conteúdo não técnico. Conteúdo mod. Dos personagens no aço. Quatro mod. Três mod. Aí, ó. Tem os personagens que são bons, né? Mas... Tem os personagens que são bons, né? Mas... O que eu falei? Ah, daí eu usaria esse mod no lugar desse outro mod. Ah, eu usaria esse mod no lugar do outro mod. Então, beleza. Já que vocês querem usar mod no lugar de outro mod, está à disposição. Põe o que vocês fizeram ali agora. Pronto. Tem espaço à vontade, entende? Aí, ó. Estamos aqui com o nosso Dream. Corradeira. Só... Ó, deixa eu brincar o comentário para o tempo ali. Tô brincando, ó. Mas tá ainda suave, ó. Esse foi o 9%. Olha aí. Se você quiser um personagem para fazer prisione aço. Corpos, né? Lógico, né? Mapa corpos. Pega o Dream. Três mods. Assim, você vai fazer e brincar. E se divertir. O que é legal do... Tua primeira brincadeira, rapaz. Se você ficar levando isso aqui a sério. Não, rapaz. Tem que se divertir, ó. Chama os amigos. Porque, sim. O jogo é para se divertir. Então, não fica... Pilhado e... Rapaz, tem que ter aquela build. Porque aquela build é muito foda. Rapaz. Você vai passar 5 horas uma missão? Não vai. Só uns malucos como eu. Outros malucos passam mais tempo. O resto vai ficar aqui. 20 minutinhos. Meia horinha. Você já tá fora, né? Hoje em dia, o máximo. Você pode ficar uma horinha. Já tá de bom tamanho, ó. Matou os bichos. Com dois mods e meio. Putz, eu queria aqueles mods quebrados, meu. Será que eu consigo com algum amigo? Pegar os mods quebrados, né? Porque eu queria fazer umas brincadeiras com o mod velho que vende. Eu acho que você quer passar aqui? Pode? Vou dar uma olhadinha aqui. Não sei se eu paguei essa conta aqui. Mas é divertido, né? Vamos lá. Vamos olhar para a extração. Você vê que o Corpus volta. Como é que vai o Dream? Com a nossa Plezion. Faltando um pedaço, rapaz. Faltando um mod. Tá aqui, ó. Matando um bicho. Suave. Você vê. E dá conta, hein? Só não pode esquecer aqui do Dream, gente. Vou apertar o 2, tá? Para espalhar aqui, ó. Porque é isso que vai manter você vivo aqui. Aquele escudo zero ali. Aí. Vamos ver se quando vem Apólitos, né? Faltam 42 segundos. Estamos aqui voando. Com a nossa cabeça flutuante. É aqui. Eu sempre venho aqui ver. Estamos ali. Vamos lá. Ah, eu sempre esqueci. Eu esqueci, ó. E sem seguidor, hein, gente. Olha lá. Meu seguidor tá morto ali. Olha lá. Sem seguidor. Com três mods. Rapaz. Meu seguidor morto. Já deu? Já? Vamos embora para essa ação, vai. Opa. Ah, mas antes de ir embora, estamos aqui. Cadê Acólito aí? Você, Acólito. Nós estamos aqui, Acólito. Com a nossa alésia. Faltando um pedaço. Com a cabeça flutuante. Se você perder para mim, você. Rapaz. Sério mesmo? O que você vai fazer? Não tem magia para tirar. Rapaz, você vai morrer com um pedaço de cabeça voando. É sério mesmo? E também... Pai, eu drinko três mods? É, rapaz. Não deu certo, gente. Aí, ó. Nossa, eu drinko... Meia, meia, meia build. Nem meia build, hein. Usando três mods. Olha aí, rapaz. Quem te disse que não é possível fazer essa nossa brincadeira. Olha lá. Rapaz, ele está aqui. Opa, deixa eu ir para cima. Estou dando para o deserto para ir rapidinho. Senão o vídeo vai ficar longo, viu? Já está longo já. Mas... É sério mesmo? 26 minutos? Caraca, 26 minutos. O vídeo ficou longo. Mas foi uma brincadeira. Aí, pronto. Sem ditado, sem nada. Nossa cabeça flutuante. Gente, deixa o like no vídeo. Vou só aqui no finalzinho mostrar o nosso... Deixa eu aproveitar também aqui. Deixa eu ver o pessoal que está apoiando o canal. E eu vou aqui no finalzinho mostrar para a gente refazer aqui. Rever a buildzinha aqui da nossa cabeça flutuante, gente. É essa aí. 26 minutos de você está rachando o bico aí. Eu sei. Existe, hein? Vamos lá. Vamos ver aqui no finalzinho aqui, gente. Como ficou nossa build, né? Quero desfinar isso aqui. Fechar aqui. Vamos lá. Nossa build marota especial da Eldrin. Só vou te botar aqui porque eu vou fazer depois um. Eldrin transforma para o aço aqui, ó. Super build da Eldrin. Deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui, ó. Eu ponho um banquinho azul para vocês verem aqui. Agora a gente vai colocar aqui a mágica do paninho verde. E... Tudo sumiu? Ficou transparente? Voltei. Bom, temos aqui nossa Eldrin para o percurso de aço. Mega build. 3 mods. E nossa... Nossa... Lésion. Também. Estou colocando dois mods. Gente, você põe o que você quiser aqui. Aí, pronto. Você vai usar a Lésion, você põe o que você quiser nesses dois mods aqui. Porque isso é interessante. Você pode colocar aqui. E na Eldrin eu tenho aqui a sua escolha. Colocando esse Lorde que está me ajudando muito. Um bom final de semana para todo mundo. E valeu. Tchau. Deixa o like. Deixa o like. Tchau. Essa foi legal.